Daí Ferreira, bateu direto, mas voltou, perigosa a bola, cortou para o meio, uma batida, com o Premier, sempre dá jogo. Descendo aqui na direita com o Léo Ceará, o cruzamento, olha, contra o próprio patrimônio, o Paulo Sérgio, o Mota dá aquele sorrisinho amarelo ali, né, tipo, quase me quebrou, hein, parceiro, olha só essa jogada. No domínio, Caio Dantas, bom passe, cara a cara, bateu! Gol do Sampaio! Anota aí, Paulo Sérgio, camisa número... Caio Dantas domina, dá o passe, bateu! Gol do Sampaio! Uma falha do goleiro Luiz, o Caio Dantas, a gente... Olha essa bola e o gol! Gol do Sampaio! Gol do Marcinho, afasta a zaga, ela sobra ainda, Bruno, bateu! Pra fora! Pegou o Bonito na veia, deprimindo ele, invade a área no pé esquerdo, bateu direto! Pra fora! Uma batida perigosíssima!